Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar para vocês, abençoados e abençoados Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias até o Fim Edição 2580 de hoje Domingo 16 de fevereiro de 2014 Vamos às manchetes O Orçamento da Saúde no Rio Tem corte de R$ 216 milhões A atitude na favela Você vai saber a respeito do fruto de rap Ladies Gang Após dois anos Jovem é inocentado de matar policial No Caderno Ataque, Fred volta Mas, Volta é quem briga 4 a 1 Qual o sumo enredo mais popular da história? Essas outras notícias de Kappa Juju Você vai saber, junto com algumas notícias de Kappa Juju É, junto com algumas notícias de Kappa Juju É, além da teadinha do dia E, junto com as notícias de Saito com o Chico Jornal André Amorim Ah, e mais, ó É hoje Promoção, compre o dia Mais R$ 9,90 E leve o livro Moby Dick De Herman Melville Jornal André Amorim Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mais no Jornal André Amorim Que já está no ar para você O dia é um jornal que você abre E é todo seu Dia, agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro De ponta a ponta O que interessa a você Está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E aos domingos O Jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online É o www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O Dia Como o Rio gosta de ler e ver Dois reais e quarenta centavos O dia Laranja, laranja, é 12 por 5, mano. Ô, chefia, tá baratinho, vai levar? Amigo, por favor, quero meia dúzia. Meia? Só se forrilhão, pô. Uma coleção de possibilidades. Porque meia é louco. Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette. Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette. São três lâminas com a tecnologia Gillette, agora desenhado para as mulheres, para uma depilação mais rente em uma passada. Elas comprovaram a diferença. E você? Tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou o Arpique Ultra Clorogel. O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos. Novo Arpique Ultra Clorogel. E já está com essa cara de bunda? É que aconteceu uma coisa super chata lá, tio. Imagina que eu estava lavando o rosto na beira do rio e apareceu um ruído enorme na minha frente. Quer dizer, nas minhas costas. Ele me agarrou, me apertou e me comeu, cara. Ele me comeu. Te comeu? Puxa, que chato mesmo. Mas quer um conselho? Quer um conselho? Esquece isso. Esquece isso. Ninguém vai saber. Você sabe. Guilão não fala. Pois é. Concordou ele. Não fala. Não telefona. Não manda notícias. Isso é o que mais me arrasa. As notícias, por favor. O orçamento da saúde no Rio tem corte de 216 milhões de reais. Valor representa 5%, os 4,3 bilhões de reais previstos inicialmente pela prefeitura para este ano. O programa saúde presente é o mais atingido, com redução de 141,5 milhões de reais. O que afeta o projeto de ampliação das clínicas da família. Hospitais, entre eles e os solos a guiar, também saem perdendo. Detalhes na página 3 do dia. É, rapaz. Cada vez a saúde mais atingida, viu? Eita ferra. Após dois anos, jovem é inocentado de matar policial. Justiça arquiva processo em que o ser alheio Ariel Gomes da Silva é acusado de assassinato. Reportagens de Ilka Telles ajudaram a esclarecer o caso. Detalhes nas páginas 8 e 9 do dia. Na página 13 do dia, ato público vai pedir paz em protestos e lembrar os cinegrafistas Santiago Andrade. Na página 17 do dia, aumento de roubo de carros no Rio deve encarecer seguro em até 15% este ano. Na página 10 do dia, novidades no trânsito do centro começam a partir de hoje. Já com o fechamento do Mergulhão da Praça 15, por exemplo. Além do fechamento do Mergulhão da Perimetral, a Rio Branco vai ser mão dupla da Praia do Flamengo, se não me engano, da Sinelândia, aliás, até a Candelária. E detalhe, com táxis e ônibus somente. É uma coisa, viu? Esse trânsito do Rio. É tudo para eles fazerem o túnel do binário. E só ficaram prontos daqui a dois anos, em 2016. E fora que vão demolir a Perimetral daqui a alguns dias. Ou a mais ou menos um mês, alguma coisa assim. Na página 4 do dia, folia a toda. Mais 14 blocos destilam hoje nas ruas da cidade. Ontem foi um 17, em preso, imprensa que eu ganho. Na página 17 do dia, aumento de roubo de carros no Rio. Deve encarecer se ganhe até 15% este ano. Na página 5 do dia, qual o samba enredo mais popular da história? No site do dia, enquete liderada por É Hoje, da União da Ilha do Berendor. Aquele. É hoje o dia da alegria e a tristeza. Nem pode pensar em chegar. Diga espelho meu, diga espelho meu. Se é na avenida alguém mais feliz que eu. Seguido com a coela brasileira. Essa maravilha de cenário. É hoje o nome de relicário. E peguei o Ita no Norte. Explode coração na maior felicidade. É lindo meu salgueiro. Contagiando e sacudindo essa cidade. É. Na coluna de Frei Beto, papo cabeça na página 2 do dia, o educador deve suscitar o espírito crítico e a atitude ética nos alunos. No caderno de Domingo, na página 8, na coluna de Luiz Antônio Simas, lembranças sobre o bafo da onça e o ímpeto do Maixal. Na página 26, na revista Jair Domingo, na coluna de Regina Navarro Lins, as pessoas desejam o prazer sexual e afetam em casamento. Ainda na revista Jair Domingo, Julia Lemers, a Helena Jane Família, fala dos filhos e dos 20 anos de casamento com Alexandre Gordes. Inclusive, né, o amor que nasceu na novela Guerra Sem Fim, da extinta e de uma checha de televisão. Na página 23 do dia, a liberação em vários países aumenta o debate sobre males e benefícios da maconha. No caderno ataque, Fred volta. Mas, volta é quem brilha. 4-1. Capitão Tricolor perde pênalti, mas com dois gols do Gordinho, Fluminense, goleio Boa Vista e mantém a ponta do Carioca. Volta é abraçar a Toilette Alton. Ainda no ataque, Flamengo e Vasco jogam hoje em clima de carnaval. Clássico dos Milhões retorna ao Maraca após mais de 3 anos. Atitude na favela. Bandite, Pretinha, Dona Lanor e Kim Glinberg formam um grupo de rap, Ladies Gang. Com letras fortes, elas vêm mudando hábitos na comunidade de Mangumux. Detalhes na página 166 de um dia. Aliás, quero dizer que já acabou a hora de verão, viu? Para quem não sabe. E aí? Já atrasou o relógio em uma hora? Já? Se já, parabéns. Agora, se não, adiante... Ou melhor, adiante nada. Atrase. Atrase o relógio em uma hora porque já acabou a hora de verão. É. E agora, as notícias do site Ufuxico. Muito bem, muito bem, muito bem, bebê 14. Marcelo é o anjo da semana. O kuitibano venceu a prova e deu um monstro para Letícia e Cassio. Depois de encarar uma prova de habilidade na luta pelo poço de anjo, Marcelo saiu vencedor por conseguir encaixar a cereja em uma banana split gigante. Além da carta da família que receberá em breve, a vitória lhe rendeu ainda... Quer dizer, que já recebeu, né? A vitória lhe rendeu ainda o prazer de degustar uma banana split gigante. A prova da banana split rolou em duas fases. Primeiro, cada um tirou a bola numerada para saber se estaria dentro ou fora da competição. Cassio, Francielle, Angela, Walter, Vanessa, Atiele, Ron e Marcelo conquistaram a possibilidade de tentar. Na sequência, a missão era encaixar uma cereja em uma enorme banana split, usando a habilidade. O monstro. Na hora de decidir sobre o castigo do monstro, Marcelo ficou numa saia justa. Ele escolheu mandar Letícia e Cassio para ficar em 20 patroas em uma geleira, se revezando e cuidando de pinguins. Detalhe, os dois não poderão comer e nem beber água. Bebê com a toaça. Marcelo chora ao ler carta da família. O brother conquistou o poço do anjo e ganhou o prêmio. Marcelo estava na área externa da casa, degustando a banana split que ganhou a prova do anjo. Ou que ganhou na prova do anjo. Ele decidiu presentear o amigo Rony para dividir a farta sobre ele. Mas o prêmio maior não foi o sorvetão. Logo em seguida, o rapaz recebeu a carta enviada por sua família e logo reconheceu. É a letra do meu pai. Assim que começou a ler a mensagem, o administrador se emocionou com as palavras de seus familiares e chorou. Rapidamente, o amigo colocou a mão em sua cabeça em um ato de apoio. Tinha de ter lido depois dessa carta, afirmou o rapaz após ler. Tempos depois, deitado no sofá, Marcelo resolveu ler novamente a carta e voltou a chorar. Dessa vez, quem ficou ao seu lado foi Letícia. Bebê 14 Letícia diz que Marcelo é mais atraente que Júnior. A sister passou a manhã de sábado se explicando com os companheiros e tentando cativar o anjo. Sábado tenso, ontem, sábado tenso para Letícia, na casa do Big Brother Brasil 14. A mineira acabou despertando aversão de mulheres e homens da casa com seu jeito de sempre estar se ensinando para os rapazes. E ao mesmo tempo dizer que é uma mulher recatada, tímida e que não quer ficar com ninguém. Vale recapitular que, nesses 30 dias de confinamento, a jovem já se envolveu com Rodrigo e Júnior. E ensaiou um casinho com Marcelo. Agora, se sentindo ameaçada, agiu seu foco novamente para o lado do administrador, que para completar, agora tem o poder do anjo. O dia de Letícia começou como uma conversa, como uma conversa só ajusta com Clara e Vanessa. No quarto do líder, as loirinhas acusaram a advogada de falar uma coisa e fazer outra. Mais do que isso, enquanto Letícia insistia ser uma pessoa tímida e muito correta, a stripper e sua companhia e a Vanessa enumeravam os casos onde essas afirmações caíram por terra. Depois do papo com as sisters, foi a vez de Marcelo ver as explicações da moça em Lancor, Sibéria. A conversa começou discutindo a postura de Angela. A amiga garantiu que não consegue ver as coisas com a maldade que as outras pessoas veem. Ela garante que segue sendo amiga da Paulista e que jamais traiu a colega de confinamento quando ficou com o Júnior. Se hoje chego e fico com você e estou traindo ela, vão querer falar que está errado também. Marcelo escutava atento os argumentos da moça e algumas vezes fazia um contraponto. Você concorda que você não negou que queria ficar com ele? Questionou o jogo. A menina tentou sair pela tangente. Neguei, disse que não queria ficar com ninguém, ele lembrou. Verdade seja dita. Ela sempre falou isso, mas foi sempre o contrário e agora começa a tacar Marcelo. O critibando volta a colocar a colega da perlinda. Diz que não, mas ficou. Outra tentativa infundada de letícia. Se eu pudesse escolher, não teria ficado. Eu te acho mais bonito do que ele. Não sei te explicar bem. Foi uma coisa assim de atração, de jeito. Foi uma coisa assim de atração, de jeito, mandou a pegadora. Na sequência, uma outra tentativa da mineira, que falou com a maior cara de pau, que se Marcelo tivesse lascado um beijo durante a festa, ela teria ficado com ele e não com o Júnior. Talvez naquele momento, na festa circo, seria o mesmo momento que o Júnior me puxou e me beijou de uma vez. Talvez se você tivesse feito isso naquele momento, ali eu teria ficado com você, afirmou a cara de pau. A mineira concluiu explicando seus motivos. É um momento, você entende? O que aconteceu com o Júnior foi um momento. Naquele momento, a maçã, a festa circo, poderia ter acontecido isso. Não que eu estivesse pensando naquilo a frente a tudo, porque eu não estava, justificou. BB14 Clara acusa Letícia de falar uma coisa e fazer outra. Você faz coisas e depois diz que não fez, detonou Clara. Logo cedo, Letícia foi colocada contra a parede por sua sustentabilidade à casa. Na manhã de hoje, de ontem, aliás, sábado dia 15, Clara e Vanessa chamaram Letícia para o momento lavar roupa suja no quarto do líder. O tema do bate-papo foi a postura de Letícia em relação aos braços. As duas filhas falaram abertamente com a mineira sobre o seu estilo de ficar sempre dando em cima dos homens e ao mesmo tempo dizer que não quer ficar com ninguém. Letícia se defendeu insistindo ser uma pessoa inocente. Cansado de ouvir os argumentos da advogada, a Vanessa disparou. Se eu te julgasse pela opinião dos outros, nem olharia para você. Letícia seguiu se defendendo. Uma coisa que eu estava pensando e queria te dizer é para você não fazer a mesma coisa até o que você me orientava. Você falou para mim eu não ficar escutando tanto do que as outras pessoas falavam de cada um. Eu conseguia conviver com o Cássio, que tinha suas restrições em relação a você, com a Fran, que tinha restrições em relação a você. E não te julguei pela opinião deles. Vanessa aí procurou. Eu nunca te julguei pela opinião deles. Se julgasse, talvez nem olharia para você. Eu tive esse momento de me sentir rejeitado. Então nunca vou julgar ninguém. Então tem umas coisas que você fez que eu não concordo. Mas não é por isso que eu tenho o direito de ficar te apontando as coisas. Tímida e com vergonha da pereca. O papo seguiu cada vez mais quente. Letícia mandou pedras do tipo. Eu tenho vergonha da minha pereca. Já fui casada, nunca usei um brinquedinho sexual e nem sei a cor da minha pereca fazendo coisas em baixo litrodon. Clarinha também mandou mais quente, só ao lado da menininha. Você diz que não faz nada com ninguém, mas sua pai de baixo litrodon com Portuga. E no dia seguinte, ele falou para todo mundo que você fez coisas. A relação de Letícia com Marcelo também foi tema da conversa. Letícia reclamou que assim que entrou na casa foi julgada e definida como alguém que dizia não que ia ficar com ninguém, mas que conquistava os braços para não receber os ossos dele. Vanessa te parou. Marcelo diz que nunca recebeu um não. Você falava. Deixa acontecer atualmente. Isso é mancada demais. Letícia e Marcelo. Letícia tentou se defender, relembrando a fé de Angela com Marcelo. Eu acho engraçado que eu tenho notado a atitude de outras pessoas. Pensem em vocês comigo. Marcelo estava chegando na Angela. E Angela, o que ela passou para mim? Estou analisando de fora com vocês. E ela falou que não. Que no momento que ela quisesse, ela iria. E sabe que ele me disse ontem, anteontem, sei fim da ela. Ele falou assim. Eu já entendi que não sei perceber quando uma pessoa está afim ou não. Concluiu. Antes do final da conversa, a menina garantiu que sempre foi clara com o Marcelo. Eu não sei ser grossa. Eu cheguei para ele, assim como falei para as outras pessoas. Marcelo, não quero ficar com ninguém. Gosto muito de você. Tenho que ir muito grande por você. Mas não quero ficar com ninguém. Confusa essa moça, hein? E agora, a última do jornal Andréa Mourinho. E a última do jornal Andréa Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Katie Holmes e Jamie Foxx podem assumir namoro. O casal está junto desde junho do ano passado. O romance de Katie Holmes e Jamie Foxx está cada dia mais sério. Segundo o jornal The New York Post, uma fonte contou a publicação que embora o casal conseguisse manter segredo esse tempo todo, podem assumir o relacionamento em breve. A ex de Tom Cruise e Foxx estão juntos desde março de 2013. E andam passando muito tempo juntos, longe dos olhos públicos. De acordo com o diário, no fim de semana dos Grammy, Holmes fez um voo particular à Califórnia para ficar hospedado no fim de semana na moção de Foxx, enquanto o ator e cantor compareceu à premiação junto de sua filha Corrine. A publicação revela que depois de assistir separadamente o Super Bowl, o casal passou o dia junto. Pessoal, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal Andréa Mourinho, edição 2580, de hoje, domingo, 16 de fevereiro de 2014. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoadas e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é a Abapai. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL